Novinha, ô novinha só quer... Esse é o B, é o beat, vai só tu mandelão DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Novinha só quer andar de navi, só quer andar de UB, vê se para de carro Se quer provar que me ama, se quer provar que me ama, se quer provar que me ama Vem me daqui de metrô, vem me, 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 dá-lhe Vem me, vem me, vem me, vem me, dá-lhe Alô, poderia falar que me dá? Vem me, vem me, vem me, dá-lhe 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 Vem me, vem me, dá-lhe Vem me, vem me, vem me, dá-lhe Vem me, vem me, vem me, dá-lhe Vem me, vem me, dá-lhe Quebra pra me dar, tu vê que nem tudo o dinheiro pode comprar Se ela sai lá da... Vamos de novo então, vai Tu vê que nem tudo o dinheiro pode comprar Se ela sai de Arua pra me dar, quebra pra me dar Então manja, manja, se prepara, olha só que absurdo Então manja, se prepara, olha só que absurdo Eu vou ter que te tacar tudo, eu vou ter que te tacar Tudo, ela falou pra por metade, eu vou ter que te tacar Tudo, ela falou pra por metade, eu vou ter que te tacar Novinha só quer andar de nave Só quer andar de Uber Vê se parar de caô Se quer provar que me ama Se quer provar que me ama Se quer provar que me ama Vem, 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 vem Vem, daqui de medo E não vai me dar de graça Não vai sentar de graça Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, daqui de medo Então vai me dar de graça Eu vou ter que te tacar tudo, eu vou ter que te tacar tudo Ela falou pra por metade, eu vou ter que te tacar tudo Eu vou ter que tacar tudo, eu vou ter que te tacar tudo Ela falou pra por metade, eu vou ter que te tacar tudo DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria É o baile dos vigaristas tocando no paredão Então vai me dar de graça